Sim, sabés que já se encontrado mirando-te Tengo que bailar contigo hoje Sim, que tu me lança e já te vai amando-me Mostra-me o caminho que é inverno Lâmbada de Jevade Tu és Alemã e eu sou eu metê Me vou acercando e eu ia rolar meu plan Só com essa luz e acelera o sol Já, já me está cruzando-me, sei lá, lá, lá Todos os sentidos não vivendo mais Estou aqui com o amor, sei lá, eu me juro Let's go, let's go, let's go Gracias, tu tira, tres por cento Que diga que estás al oído Que me refiero, estás comigo Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go Quiero beber-te, pero quero ser tu ritmo Que no se meza de boca Dos lugares favoritos Déjame que empezar tu sona este peligro Haz tu pregunta en tu escrito E que me desplazando-me, despacito Despacito A guardia insiste He is welcome To the Tower Remix And I go, let's go, let's go He is welcome Don't hate, don't hate Don't hate Don't hate Don't hate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau